As vezes acho que Deus tava bem de boa, tava à toa quando decidiu criar você Caprichou tanto nesse sorriso que Davi te fez, a Mona Lisa só pra concorrer Se eu tô falando isso é o que eu quero, compromisso, quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente, é que ainda não sei embrulhar um beijo E se eu te entregar pessoalmente aí vai compensar, boca com boca não tem frete nem demora pra chegar Prometo que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, cola de mim, cola de mim A noite toda só em mim, me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim, cola de mim, cola de mim A noite toda, toda noite só em mim As vezes acho que Deus tava bem de boa, tava à toa quando decidiu criar você Caprichou tanto nesse sorriso que Davi te fez, a Mona Lisa só pra concorrer Se eu tô falando isso é o que eu quero, compromisso, quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente, é que ainda não sei embrulhar um beijo E se eu te entregar pessoalmente aí vai compensar, boca com boca não tem frete nem demora pra chegar Prometo que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, cola de mim, cola de mim, cola de mim A noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, cola de mim, cola de mim A noite toda, toda noite só em mim Me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, cola de mim